E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caís e com todos os bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje nós estamos aqui depois de muito tempo para jogar o qual é verdadeiro Cacildo. E eu tô aqui com dois Cacildos, falem aí. Ah, Caís! Falou, galera! É nóis! Meu Deus! Só tem um agora. Pode falar! Não! Então, galera, como vocês viram, estou aqui com a gente, com o Rafa. O canal deles vai estar aqui na descrição, passa lá depois o conteúdo bem fera mesmo. E agora eu vou estar contando aqui para eles se esconderem aí em cima. Não é varro, tá? Você pode sair daí, quem é que tá aí em cima. E galera, se vocês gostam desse vídeo-game, já deixa o like para eu trazer mais para vocês. E para quem não sabe como funciona, basicamente eles vão se esconder e eu vou ter que encontrar eles aqui no meio de vários Cacildos. E vocês já estão prontos? Já estão escondidos? Não, me dá cinco segundos. Tô pronta, criança. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá... Ah, tá na época eu tô ganhando na mão, né? Sim, claro. O que é isso aqui, ó? Não, não é esse. Caramba, Nelson. Pera, que medo. Mano, eu vi alguém passando aqui, calma. Ah, mas tem um monte de gente passando aqui. Um milhão, hein? Opa, opa, o que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, todo esse jeito? Ah, vou falar para você onde eu tô, hein? Onde você tá? Do lado do Cacildo aqui. Ô, louco, nossa. Eu também. Se você não me fala, não ia saber nunca, viu? Eu acho que eu tô do lado do... Não sei por quê, esse aqui tá meio estranho. Esse aqui... Cacildo. Não, deixa eu ver. Será que deu? Eita, pera. Nossa, sério, como é que sai desse canto aqui, meu Deus? Ah, você quer sair do canto? Em que canto você tá? Nenhum, nenhum, nenhum canto, não. Tô ouvindo meus amigos correndo. Quem, quem, quem? Não, não acredito. Que raiva, meu amor. Como que ela saiu? Eu acho que eu já matei um, né? Já tá morto, Rafa? Acho que sem querer eu entreguei a posição, mas eu nem sabia que ele tava lá. Não tem como saber. Tem um negócio aqui, ó. Ah, meu chat tá oculto, por isso. Aí não tem como. E fora não dá pra ver quem a pessoa tá lá dentro, até uns... Sim, mas eu já matei o Rafa, né? Uhum. Então o Rafa pega a espada e já procura aí o agente. Ó, não vale ficar limpando um lugar pra depois ir pro outro, não, viu? Não, não tô limpando, não. Relaxa, será que você tá aqui dentro? Acho que você tá aqui dentro. Para com esse negócio aí. Só vai dar a Cacildo saindo pela janela. Eu acho que você vai estar aqui dentro, não sei por quê. Você vai dar isso daí, assim, direto? Opa, esse daqui andando assim, sem parar. Ah, eu tô morrendo, véi. Ah, fica no criativo. Galera, o Rafa é novo no minigame, ele tá aprendendo. Não sabia, né? Você não tinha que colocar. Desculpa, esqueci essa parte. Eu sei que a gente não é uma pessoa aqui, né? Pera, pera. É só você olhar o jeitinho que caminha. O jeitinho que caminha. Ele não vira muito a cabeça, tipo esse aqui, ó. Muito. Pior que engana, velho. Engana muito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que a gente tá aqui dentro. Será que é esse aqui? Eu peguei umas carnes aqui que ele tá salvando o dia. Sério? Eu nem o Cacildo comendo. Ó, Rafa, se você ver alguém comendo, é o agente, viu? Esse aqui, ó. Esse cara aqui subindo assim. Eu tô com muita porrada. Esse cara... Esse cara sou eu. Mas eu já ganhei, não ganhei? Ganhei, ganhei. Não, tem que sobrar só você. Ah, não. Pera, você não sai de fininha assim, não. Aqui. Pera, mano, o que que é isso aqui? Ah, e você, Rafa? Cadê essa espada, mano? Aqui essa espada, ó. Toma. Essa espada, ó. Caraca, chegou assim, que é um espadado. Rafa, é um espadado, mano. Tem que ensinar ele a café com leite. Pera. Não tô com a espada na mão, Fia. Mano, pera. Esse aqui, ó. Eu tô achando que é aquele... Esse aqui, ó. Ó. Vem cá. Ah, não é. O cara que vai se dar tanto espadada no ar. Pera, não tô dando espadada no ar, não. Tô fazendo limpa aqui agora, né? Já deu? Já. Já deu, né? Ó, galera. Vai. Aqui. Pera, que é esse? Mano, a gente tá muito bem escudido. Ei, Rafa. Rafa, se ele tiver aqui, mano, ele tá, tipo, mano, muito, muito apreensivo, certeza, porque só tem mais três aqui. Ai, ai. Eu vou ficar quieto, porque qualquer coisa que eu falo eu vou denunciar a minha posição, então eu não sei nada de nada. Pera, que eu vi ali um suspeito. Eu vi um suspeito aqui, galera. É dessa vida, cara. Paro com isso. O suspeito aqui. Mano, que aflição, velho. Cadê ele? Não acha, mano? Ele tá difícil. Não, tô ficando aflito já, velho. Ó, mas com esse aqui, ó. Eu acho que ele tá invisível, hein, Rafa. Não sei por quê. Eu tô invisível. Esse aqui, será? Esse aqui? Não. Mano. Ele tá aqui nesse polinho. Aqui, aqui. Ele tá aqui, Rafa. A gente bateu nele, mano. Pera. Esse aqui, mano. Calma. Rafa, ele correu e se escondeu. Já sei. Calma. Meu Deus, o Rafa tá louco, mano. Não. Você bateu nele de novo, Rafa. Corre atrás dele. Eu botei nele. Eu acho que bateu, velho. Calma, calma. Calma, calma. Calma aqui. Eu vou fazer a carnaficina aqui, ó. Carnaval. Lá vou. Carnaval, eu. Eu acho que ele tá aqui dentro, hein, Rafa. Meu Deus. Deve ter entrado. Não, eu tô fazendo limpa aqui, mano. Se ele estiver aqui dentro, já era. Já era. É melhor você sair, hein, gente. De onde você estiver? Ah, não vai ficar fazendo limpa nos lugares. Eu falei que ela... Você falou que não ia fazer. Ó, Rafa, ele tá aqui dentro, mano. Ele tá começando a ficar nervoso. Tá mudando as regras. Ele tá começando a ficar nervoso, Rafa. Beleza, eu tô aqui na porta. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Ele saiu. Calma, calma, calma. Eu tô sentindo que ele tá aqui, ó. Aqui. Não. É um beijinho na minha tela aqui que eu não tô vendo nada mais. Mano, como assim, velho? Aquela esse moleque. Mano, tem um aqui que não dá pra matar. Aqui. Fica assim. Vocês querem que eu faça alguma coisa pra dar dica ou eu fico... Não, pode ficar aí. Eu vou te encontrar. Espera aí. Rafa, ele tá aqui, Rafa. A Rafa tá matando todo, mano. Tô nem vendo, não. Eu não acho. Eu tô fruto já. Espera. Ele tá aqui, Rafa. Ele tá aqui, mano. Matei. Ele tá aqui no cantinho. Eu tô meio horrível. Fiquei com um pouquinho de coração. Se eu não tivesse, eu tava risada. Eu ia dar coisa. É verdade, porque eu ia lá pra frente. Eu só voltei porque tu deu risada. Eu sei. Eu tô falando. Eu tenho que ficar quieto. Eu não consigo. Eu dou muita fala. Mas foi isso aí, galera. Agora a gente vai pegar uma segunda partida onde eu vou me esconder. Já voltamos. Aí, galera. Voltei aqui. Agora eu estou me escondendo. Estou de cacento. Olha isso. Com medo, de novo. Com teus cabelos. Eu tô acompanhando pra ver que vocês vão se esconder. Tá acompanhando nada. Ninguém tá te vendo. Já tô escondido, viu? Você pode começar. Vou dedicar a silda aí no meio. Tá? Mentira. Mentira. Pode ir, pode ir? Preparado? Pode. Tô preparadíssima. Nunca tive tão preparada. Eu nem tô, hein? O que, Rafa? O que que é aí, Rafa? Hã? Ai, meu Deus. Nossa. Rafa, sai daí que ele tá aí, Rafa. Aonde? Do seu lado, Rafa. Ai, não, 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 não. Ai. Ai. É o pior que o monte começou a correr por um lado e outro lado, tá ligado? Trolei. Trolou, 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 velho. Toma cuidado, Rafa. Toma cuidado que ele tá agressivo. Ele tá matando todo mundo, velho. Então, ele tá agressivo, mano. Mano, não, 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 desnecessário, isso aí é a gente. Ai, caramba, que medo. A gente te deu o maior tempo de vida, mano. Ai, quase tomou, velho. Quase tomou. Acho que eu levei um tapa. Eu tô só observando, mano. Mano. Ô, 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 ô. Não era ele que tava falando, Rafa? Que não podia sair matando geral? Ele tá fazendo limpa, mano. Eu faço as regras aqui, Rafa. Nossa, galera, vocês tão vendo, né, como é que é? Meu Deus. Que meda. Que meda. Legal que eles tão olhando pra cima e pra baixo também, daí confunde. Sim, agora eles são evoluídos. Rafa, ele tá aí, mano. Sai daí, tem um buraco na janela, viu? Eu vou nesse buraco, mas não tá vendo o que é trolado. Opa, eu vi isso aqui, hein? Viu o quê? Viu o quê, Rafa? Caraca, eu pensei que ele tava atrás de mim, mano. Ai, eu vou correndo aqui, velho. Nossa, que medo, mano. Nossa, mano, ele tá fazendo... Caraca, velho, ele tá tipo que nem, mano. Mano, que medo, eu saí correndo ali dentro, velho. Eu não vou perdoar ninguém. Dá o fora, mano. O quê? Você tá respondendo a costa. Minha? Você tá respondendo a costa. Então não, mano, não tem como. Tem sim, tira da primeira hotbar. Não tem nada aqui. Tá nada, já passei por quase todos. É eu que tava do seu lado aqui, cara. Eu vi. Peraí, saiu, Rafa. Deixa eu ver se tá sem. Saiu, saiu. Olha pra minhas costas. Saiu, saiu. Sei que lindo. Eu nem sei qual que é o ser, mas não tem mais ninguém com espada na costa. Não, já me misturei. Tô bem longe. Caraca, eu não sei como que não matou vocês, porque eu matei um monte. Mano, eu dei uma fuga no... Mano, o Rafa, ele tá fazendo a carne na oficina ali, mano. É geral que ele tá matando. Tipo, ele não tá deixando ninguém ir. Peraí. Vou dar uma observada aqui no ambiente. Ele nem vê o passinho. Ele já tá com a faca, mano. Olha isso, velho. Eu só chego perto, só. Rafa, sai daí, Rafa. Aonde? Eu tô saindo. Mano, ele tá dentro. Ele tá matando geral dentro. Rafa, ele tá fora daqui. Eu sei, eu não tô lá dentro. Eu não tô lá dentro, não. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou ficar vendo ele daqui de fora. Ele corre, você tá matando. Eu vou matar tudo. Ele passou pelo poragão. Ai, caraca. Esse NPC anda muito devagar, velho. Mano, ele tá matando. Ele tá matando. Eu tô vendo ele matando. Eu tô com a onda aqui, ó. Mandei, manda. Observe aí pra você ver o que vai acontecer já, já. Mano. Sou hardcore, velho. Quer ver? Vem. Peraí, peraí. Posso voar? Mano, pode não, pode não. Rafa do céu, Rafa do céu. No meio, no meio. Eita, caraca. Ele chegou aqui, Rafa. Ele chegou aqui, Rafa. Eu tô aqui. Ele passou por mim. Eu disfarcei. Ele nem me viu. Eu também vou disfarçar aqui no meio de todo mundo. Aí. Agora sabe o que passa? Eu corro. Corre, Rafa. Rafa, ele tá olhando pro pézinho de todo mundo. Daqui eu tô observando tudo. Eu vou ficar aqui só parado olhando. É muito bom a agonia de quando a pessoa tá perto do seu. Rafa, ele tá observando. Rafa, ele tá matando geral. Misericórdia. Vou matar aqui pelo esporte. Eu já tenho que aliviar um pouco estresse. Mano, ele tá matando, Rafa. Eu tô se correndo do lado dele. Só vai. Ei, meu Deus do céu, mano. Tô espiando, Rafa. Tô espiando, Rafa. Cercórdia. Rafa de Deus. Rafa de Deus. Matou, matou, velho. Matou, matou. É só eu agora. É só eu. Põe errado. Põe errado. Coração. É só eu agora. Eu não acredito, velho. Eu passei perto do seu muito de vez, né? Quero ver quem vai me achar. Vai lá, vai lá. Boa sorte. Boa sorte a todos. Vamos salvar. Agora tem o Rafa. Mano, o Rafa vai sair matando em geral, velho. Deixa eu ver uma coisa. O quê? Pera aí. Cuidado, gente. Ai, caraca. Ele tá aqui dentro matando todo mundo. Ela não tá aí, não. Ele tá aqui dentro. Mas eu tenho que falar os que estão aqui porque é legal fazer isso. Ele tá matando em geral, Luan. Não. Ai, meu coraçãozinho, galera. Olha, cara, só chance de ganhar. Eu já consegui limpar um monte. Eu vou correr nada? Eu tô observando de longe. Mano de Deus. Eu vou ganhar esse minigame, galera, porque eu acabei de encontrar a estratégia magnífica. Eita. Eu acho que eu caí. Você caiu? Eu também. Voltei, voltei. Tá aqui. Não, tá aí, tá aí. Ele tá travando tudo, velho. Calma, não mata tudo não, gente. Senão não vai perder. Tá, então vamos observar aqui. Vamos observar. Eu vou pegar quem não tá andando. Galera, mano, se ele me pegar aqui, ele vai ser o bichão. Ela tá escondida, velho. Mano de Deus. Fica de olho nessa da minha. Fica de olho nela. Galera, eu estou em choque. Como eu não havia pensado nisso antes. Vai. Pera aí. Cuidado. Encosta, se não empurrar, é porque é ela. Ô, louco, mano. Ô, não, não. Não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não. Tá roubando. Tá roubando, mano. Tá roubando. Como é que é a história? Vou dar o fora daqui, mano. Vou dar o fora. Ai, caraca. Sai, sai de perto de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E você encosta no NPC e ele empurra, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Aqui. Nossa, o aparelho do céu, velho. Só vai. Meu Deus. Mano, onde ela tá, velho? Ai, sai de perto de mim. Ai, caraca. Tá acabando todos os NPCs do mapa, velho. Ai, eu tomei um hit e voltei. Pronto. Calma. Não mata tudo, não, gente. Eles estão ficando nervosos, galera. Eu não tô matando, não. Eu tô estudando os NPCs. Galera, eles estão ficando nervosos, galera. Como é que você falou de empurrar? Não, não, não. Quando você encosta no NPC, ele empurra. Quando ela é no player, não. Atravessa o player. Claro que não. Claro que não. Quer ver? Quer ver, ó. Vamos fazer ela ficar nervosa. Vamos fazer um jogo. Sai, sai de perto. Sai de perto. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu acho que encontrei ela. Vai, vai, vai. Tenta a sorte. Ai, eu vou dar o fora daqui. Ai, caraca, galera. Eu desejei sorte, mano. Ai, ai. Ai. Mano. Ai. Você tá fora do mapa, cara? Não, não tô, mano. Não tô. Pode matar aí, mano. Quanto vai demorar mais, vai demorar pra vocês acharem. Eu vou pegar um NPC de estimação, beleza? Eu vou ficar com ele aqui. Não, não vai, não. Por que você vai pegar um NPC de estimação? Porque eu não vou matar, então eu vou ficar acompanhando o momento dele. Não, não, não. Pode matar, mano. Não, é só não matar. Só não matar e ficar olhando. Não, tem que matar, mano. O minigame vai matar, pode matar. Mano, ela tá investigando. Não precisa matar. Ai, ai. Ela já matou quase tudo, ué. Mano, acaba escondido em algum lugar, véi. Não tô escondida, mano. Aqui tem como eu empurrar um NPC? Não tem mais como você tá entre os NPCs, véi. Mano, tenta. Tenta matar os NPCs que vocês vão encontrar. Eu não tô escondida. Não, não, não. Isso só tem isso. Ah, mas vou te dar uma dica, vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Ah. Não, não sei, eu não sei, eu acho. Vai, mata aí, que aí eu falo pra vocês onde que eu tô. Não, não mata não, que ela não tá aqui, véi. Mano, mata que eu vou falar pra vocês onde que eu tô. Não. Vai, galera, que a galera tá vendo, mano. Tem quantos vivos? Vamos deixar três vivos. Vamos deixar três vivos. Tem quatro vivos, eu acho. Não. Tem quatro? Tem que ir logo. Ah. Ela acha que eu não vi ela aqui dentro. Sai, sai, mano. Ela tá ficando ali no bar, véi. Ah, não. Ah, mano. Poupa alhaçada. Não, eu ganhei, véi. Vocês não mataram os bichos lá, põe assada, véi. Não, a gente teve que estudar. E outra, e outra, galera. Não, não, não. Deixa nos comentários se eles roubaram ou não, porque eles ficaram fazendo isso aqui, ó. Empurrando o NPC, ó. Olha isso. Sai, mano. Sai. Quem ganhou? Foram esses quatro NPCs aqui, ó. Não, ninguém ganhou. Era a morte. A gente já tava me sentindo. Galera, mano. Eles estão bravos, galera. Porque eu descobri o jeito de me esconder e eles não tinham descoberto isso ainda. Não, você falou que podia isso. Eu sabia que tinha isso. Não, você não sabia que tinha isso, gente. Você não sabia. Eu sabia. Não sabia que tinha isso. Mas, galera. A gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa o like no canal do que é muito importante. Compartilhe com todos os amigos. Por que que o Rafa virou meme, mano? Oxi. O Rafa virou meme. O canal do Rafa e do... A gente vai estar aqui na descrição. Passa lá o conteúdo bem fera mesmo. E dá um show pra galera, meu povo. Oi, galera. Beijos, abraçando. Nós estamos juntos. Tá vendo? Dá um tchau meme. Tchau. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.